Esse cara que você quer tanto desenvolver, e a galera usa muito uma parada chamada Rosca 21 pra isso. Você conhece a Rosca 21, Ronel? Não conhece? Mano, é o seguinte, Rosca 21 vende rosca direta com 21 movimentos. Porém, não são 21 movimentos completos, né? Naturalmente, as pessoas fazem assim, ó. Mas, calma, eu vou te mostrar o jeito convencional, normalmente a galera faz. E aí, eu vou te mostrar um jeito mais legal, mais top, porque aí, mano, na moral, sabe o que vai acontecer? Vem, você vai chegar na academia, você vai parar a gin, velho. Vai o quê? Vai parar. Parar o quê? Parar a gin, mano. Todo mundo vai falar, eita porra, mano. Parar a gin? A gin, a gin, a academia. Parar a gin. O cara que deve ter inglês aqui, velho. É nóis, mano. Parar o gin. Fala o português, como eles sabem? A Rosca 21, o pessoal faz o quê, ó? Faz sete movimentos, vou ficar de lado aqui pra você ver legal. É, sete movimentos até a metade, ó. Um, dois, três. E aí, vai aqui até sete. Quando chega no sete, a pessoa para. E aí, vai daqui pra cima até sete também, ó. É, mais sete. Mas aí, fica faltando sete, né? Porque sete vezes dois, quatorze. Aí, tem sete completo. Beleza? Essa é a Rosca 21, tá? Então, você faz sete do meio pra baixo, sete do meio pra cima e sete completo. E aí, eu vou fazer uma pausa no vídeo pra falar pra vocês do CTO2, que se deu espaço pra gente fazer esse vídeo fora pra vocês. A pergunta aqui fica é, olha que eu vou fazer ela mais top daqui a pouco. Segura aí, caralho. Então, vamos fazer o seguinte, já se inscreva. Vamos fazer um trato. Se você se inscreve, aí, em contrapartida, eu ensino a parada. Isso. Certo. Por que que a Rosca 21 é melhor do que uma Rosca normal? Você já se perguntou por quê? Por que inventaram essa porra? Né? Inventaram pra ser melhor. Ninguém inventa algo pra ser pior. Concorda comigo? Basicamente, você aumenta o tempo sob tensão. Se você aumenta o tempo sob tensão, naturalmente, você aumenta a sobrecarga. E aí, você tem o estímulo hipertrópico. Beleza? Então, você fazer uma Rosca normal e fazer uma Rosca 21, você já consegue, sim, ter um estímulo mais forte pra esse músculo. Funciona, mano. Pode fazer que é nóis. Por que 21? Porque o cara que criou, ele quis assim, tá? Então, não tem um motivo. Caramba, é assim por conta de nossa, porque os aços e a lua. Não, brother. Não tem nada a ver. Se você quiser estender, você pode. Eu vou te ensinar o jeito diferente. Mas quando eu faço desse jeito convencional, eu faço aqui as sete, eu faço as sete e depois, mano, tipo, você entendeu? Não conto só sete. Eu vou até o talo. Mesmo porque você já viu, já sabe, que importante é você chegar lá na falha. E se você faz sete e aí não chegou na falha? Essa era a minha dúvida. Ah, garoto. A gente tá conectado aqui, ó. E aí, o jeito que eu vou te ensinar agora, eu não quero que você se limite a número algum. Porque, como o Raniel mesmo disse, o músculo, né? O músculo não fez matemática, né? Ele não sabe. O que que é legal? Quando você tá fazendo um movimento, mano, ó, a gente vai dar uma viajada agora, hein? E você acelera a lei da física. O corpo em movimento tende a permanecer em? Movimento. Movimento. Logo, se você para e depois você volta a movimentar ele, você tem um esforço extra. Você faz sentido pra você? Então? Rosca 21 metros do lalá, né? É isso. Rosca 21 do lalá, né? Não vamos falar que é a rosca do lalá porque vai ficar estranho. Agora não. Agora vai ser lalá. Vai ser esse ou não. Esse vai estar na thumb, né? Vai estar na thumb. Aprenda a rosca do lalá. Aprenda a rosca do lalá. Não, cara. Filha da... Eu devia ter ficado quieto, né, mano? Aí o cara pega o celular. Não, vem cá. Vem cá, vem a rosca do lalá. Não, mano. Beleza, vambora. Rosca do lalá, chega aí. Você saiu daqui, você para no meio. Aí você continua. E aí você faz uma inteira. Tá contando? Não. E aí você continua. Qual é a grande parada? Essa pausa aqui, ó. Mano, vai chegar uma hora que você fazer... Ó, vou de novo, ó. Então, ó. Para, completa, vai uma inteira. Pum. Para, completa, mais uma inteira. Pum. E aí você vai... Continua. Vai fazendo o máximo que você conseguir. Quando você não conseguir mais fazer a pausa, ou seja, quando você chegar aqui, parar e não conseguir mais subir, você faz só a inteira. E aí você consegue dar até uma roubadinha aqui, ó. Né? Você consegue estender mais a sério. Ó. Na moral, puta de exercício foda. Aumenta o tempo de sob tensão. E você exige mais da musculatura nesse lance de você parar no meio e ter que fazer força para, vamos dizer assim, quebrar essa inércia. No meio... E por que o meio é mais difícil? Porque no meio você tem a alavanca máxima. E aí, se você estuda um pouco de biomecânica ou até física, você sabe do que eu tô falando. A alavanca máxima tá aqui. Ou seja, o máximo de força que o seu músculo vai fazer, segundo a biomecânica, tá nesse ponto. Você quebrar isso, velho. É um esforço, assim, hercúleo. Hercúleo é chique, hein? Fala a verdade. Se você quiser um programa, mano, na moral, agora, para você priorizar seu braço, para você fazer desenvolver como você nunca nem imaginou, tá aqui embaixo no link, né? Descrição Braço Giga. Clica lá, conhece. Depois a gente troca a ideia. Mano, tá chegando um evento de graça. Eu vou te ensinar a quebrar o platô. Platô, o que que é, Lárcio? É aquela fase que você não evolui mais, sabe? Aquele negócio não anda, né? Parece que o freio de mão tá puxado. Você vai, vai, treina e tal, e nada acontece. E aí, serão quatro aulas começando no dia 10 de janeiro, exatamente para a gente já começar o ano daquele jeito, né? Então, vem com a gente, se inscreva no link que tá aqui embaixo. É de graça. Você não pode deixar de assistir essas aulas.